Olá, você que acompanha o canal Meu Sítio em Casa, tudo bem com você? Espero que esteja muito bem, eu vou bem demais, com a graça de Deus. E neste vídeo de hoje, vamos falar de algo muito importante, que estamos na época ideal, que é o enxerto verde. Olha a nossa cestinha ali de enxertia, o nosso material para fazer o enxerto já está ali no copinho, e a gente vai fazer, pessoal, enxerto verde aqui nesse 766, para aí mostrar para vocês como é que faz, beleza? Mas, pessoal, antes da gente ir a fundo no vídeo, peço a força de vocês, se não são inscritos, inscrevam-se no nosso canal, compartilhem os nossos conteúdos, mandem dúvidas, mandem sugestões, vamos interagir bastante lá no campo dos comentários. E, pessoal, ative o sininho ali, que fica ali do lado do botão de se inscrever, porque aí vocês podem receber notificação pelo YouTube sempre que sair vídeo novo aqui no canal. Toda semana tem vídeos fresquinhos aí para vocês. Sem mais delongas, então, bora para o vídeo! Pessoal, nós estamos numa época ideal para fazer enxerto, tá? Aqui na região sudeste, vou falar de região sudeste, que eu estou aqui em Jarinuno, interior do estado de São Paulo, tá? A gente costuma fazer enxertia ali entre meados de julho e meados de agosto, que é a chamada enxertia de inverno, quando a gente pega ali o material lenhoso, né? O material já maduro do ano anterior, da variedade que a gente deseja, e enxerta também ali no cavalo que já está maduro, que você plantou no ano anterior, tá? Ou que seja um cavalo mais antigo, maior, que você vai fazer várias enxertias, como a gente já tem várias enxertias que a gente vai fazendo na nossa coleção lá no fundo, tá bom? Mas também, pessoal, pelo menos aqui na nossa região, tá? Em cada região do Brasil pode mudar um pouco essas datas, tá? Vou falar aqui pelo estado de São Paulo. A gente costuma fazer um enxerto também chamado enxerto verde, que é agora no período do final do ano. Ele, pessoal, a gente faz entre ali final de novembro até o período do natal. Nós estamos aí em meado de dezembro, então esse é um período ideal que eu gosto bastante de estar fazendo, tá bom? E ele é feito com o material verde, tá? Da variedade Copa. Então aqui a gente tem o material da Patrícia Preta, tá? Ó a gema da Patrícia aqui, ó a gema dela aqui. E eu peguei também um ali da Isabel Precoce. E a gente vai fazer no cavalo também verde, tá? Então ele vai estar nesse tom aqui, você aperta ele, ele é macio, tá? Você vê que ele ainda não está maduro, diferente desse galho aqui, ó. Que é um galho que já é lenhoso, que é um galho do ano anterior, que ele já é bem firme, tá? Já tem casca. Então isso aqui já é um material lignificado, um material mais antigo. Esse enxerto, pessoal, a gente faz quando a nossa enxertinha do meio do ano não deu certo, infelizmente. Que é o caso desse aqui, a gente tentou fazer o enxerto baixo, não vingou, tá? E o porta enxerto, ele soltou novamente aí brotações. E ele, um ponto importante, pessoal, desse enxerto verde, é que você precisa ter disponível o material verde da variedade que você deseja e o seu porta enxerto, tá? Com o material verde, pessoal, os cuidados são um pouco maiores, diferentes do material do meio do ano, que é o material lenhoso. O material lenhoso, pessoal, você tem mais facilidade de transporte e armazenamento, tá? Você enrola ali no jornal, você hidrata ele por 24 horas, você pode utilizar ali por um período legal, deixando ele na geladeira. Com o verde é um pouco diferente, tá? Ele é muito mais sensível e ele desidrata muito fácil. Ele murcha, então se ele murchar, você vai ter problema aí que muito provavelmente sua enxertia não vai dar certo. Então, pessoal, recorram a pessoas que você conhece em próximos aí de onde você mora, de onde você tem sua chácara, seu sítio, para que você colhe o material fresco, corte já em pedaços menores, e aí você coloca em um recipiente com água para transportar até o local ali que você vai estar fazendo a enxertia, tá bom? Mesmo que no meu caso aqui, eu coletei ali da Isabel Precoce e da Patrícia que estão lá em cima, eu cortei já em pedaços pequenos e já deixei na água para não ter problema de desidratação, tá bom? Aí conforme a gente for avançando, eu vou mostrando alguns toques para vocês. Deixa eu colocar aqui no suporte, para ficar mais fácil a gente poder ver. Primeira coisa, pessoal, analisem o aspecto da planta e decida onde vocês vão fazer a enxertia verde, tá bom? Nesse caso, a gente tem aqui um porta-enxerto 766, ele ainda está pequeno, diferente desse monstro aqui do lado, que foi outro enxerto que infelizmente não pegou, enxerto baixo, tá? E ele já está gigantesco. Esse cara aqui eu vou deixar para tirar folhas, para a gente fazer aí algumas coisinhas culinárias, já deixei aqui a receita para vocês, principalmente nos shorts aí, para vocês prepararem o sarmá, que é delicioso. E também, pessoal, como você selecione, como você pode utilizar as folhas da videira como uma excelente fonte de renda. Se não assistiram, não deixem de conferir aqui no nosso canal. Nesse caso, então, pessoal, eu vou precisar trabalhar um pouquinho com o porta-enxerto para decidir onde eu vou fazer a minha enxertia, tá? Esses ramos laterais, que estão menores, a gente vai descartá-los, tá bom? Então a gente vai estar cortando, que são os netos, e a gente vai escolher em qual a gente vai fazer. Eu vou fazer no ramo principal, aqui, que ele vem ali de baixo, e eu vou remover todos os netos dele. O que eu vou fazer com isso aqui? Posso jogar na composteira, ou dar para as galinhas. Aqui, pessoal, a gente pode observar que ele já está com um calibre bem legal, e é interessante, pessoal, fazer a enxertia numa altura que tenha pelo menos umas três ou quatro folhas abaixo do local da enxertia. Porque essas folhas vão auxiliar no processo de fotossíntese. Então vai ajudar, pessoal, que o enxerto não desidrate, para que a planta consiga fazer o calo, e assim está soldando ali o enxerto, e o enxerto está tendo sucesso. O enxerto, pessoal, agora de verão, ele é um pouco mais sensível por causa dessa questão de desidratação. Pelo menos aqui, na nossa região, é um período muito mais quente, apesar de ter ali períodos de chuva. É um período ali que tem sol muito forte. Pronto. E que pode estar interferindo no desenvolvimento do nosso enxerto. Então a gente pode escolher mais ou menos a altura que a gente vai realizar a nossa enxertia. No caso aqui, pessoal, eu tenho folhas lá embaixo, aqui tem uma segunda folha, terceira folha, tem uma quarta folha aqui. Então eu poderia, pessoal, estar realizando nessa altura. Óbvio, analisa o sistema que você tem. Aqui eu tenho espaldeira, o correto seria eu fazer mais baixo. Eu estar fazendo a enxertia mais ou menos nessa altura. Só que eu tenho um pouco de disponibilidade de folha abaixo disso aqui. Alguns produtores acabam por remover as folhas. Aí fica a critério, mas eu sempre recomendo manter as folhas porque elas ajudam no processo de desenvolvimento do seu enxerto e no pegamento dele. Tá bom? Aqui, pessoal, eu vou fazer somente ilustrativo. Como eu até mostrei em vídeos anteriores para vocês, no ano seguinte eu vou substituir essas três plantas. Porque elas, infelizmente, elas não vingaram. O 766, ele é muito vigoroso para mim, mas, infelizmente, ele não vai bem com enxertia. Aquela planta ali, vejam só. Ela pegou o enxerto, uma salve non-blank e ela não sai disso, ela não produz, ela não desenvolve. Então, eu vou estar substituindo os porta-enxertos para o próximo ano, mas ainda eu vou fazer uma muda. Eu tenho uma muda de 766, vou plantar ali em outro lugar para sempre ter esse material para estar disponibilizando para os amigos. Beleza? Então, pessoal, mantenham sempre pelo menos três folhas. Aqui nós temos três folhas. Nós vamos realizar a enxertia, aqui no meu caso, pessoal, nessa altura aqui. Então, o restante eu removo. Ah, não é mais interessante para mim. Esse cara aqui para lá. Tira ele também. Esse aqui é outro bruto do porta-enxerto. Eu vou deixar ele aqui por enquanto. Tá bom? Depois eu vou estar amarrando ele para ele ficar ali seguro. Bom? Para ele não quebrar também. Eu quero já amarrá-lo. Aproveitar que eu tenho uma rio aqui. Depois eu vou pegar o alciador. E eu já deixo ele mais seguro. Deixo ele mais aqui para o lado para ele não atrapalhar a gente. Beleza. Legal. Tenho três folhas. Tá, pessoal? Aqui, de novo, tá? Somente para mostrar para vocês como faz. O correto seria eu fazer ele mais baixo. Eu estou fazendo mais alto, pessoal. Para ficar mais fácil aqui para eu mostrar para vocês nessa altura. Tá bom? Deixa eu regular aqui. Mas o correto seria eu fazer um pouquinho mais baixo para que quando ele brotasse eu pudesse distribuir os braços aqui da brotação e poder estar levando a planta para cima. Depois eu vou mostrar outra ali em cima que seria no caso se a gente tivesse com um sistema de condução enlatada que é aquele alto também chamado de carramanchão ao invés desse sistema aqui de espaldeira. Então, sempre, pessoal, observem a planta, decidam a altura que vocês vão fazer a enxertia, façam aí ao máximo abaixo do arame e aí vocês vão ver a gema abaixo que vocês fizeram o corte. Tentem fazer, pessoal, essa enxertia mais ou menos dar o corte uns três os três dedos aqui acima da gema de baixo. Quanto mais próximo da gema de baixo maior a chance de sucesso. Bom, outro ponto que a gente tem que se atentar, pessoal, é o calibre do enxerto. Tentem utilizar o material a ser enxertado do mesmo diâmetro do corte enxerto. Dessa forma, pessoal, a chance de sucesso será maior. Bom, esse aqui está um pouquinho grosso. Deixa eu ver se esse aqui está um pouco melhor. Ó, esse aqui está legal. Então, eu vou fazer nesse cara aqui um enxerto da Patrícia Preta. Então, vem aqui. Deixo na cunha, pessoal, tá? Ali no no garfo que você vai fazer. Sempre deixe aí pelo menos um centímetro acima da gema da gema. Deixa eu só remover. Etiqueta. Outra dica importante, tá, pessoal? Sempre identifiquem. Às vezes, você vai fazer vários enxertos de variedades diferentes. Então, sempre identifiquem para não correr risco de você confundir de você confundir as variedades. Tá bom? Então, aqui, pessoal, vai seguir a mesma lógica do enxerto que a gente faz no meio do ano. A gente vai pegar o nosso canivete, observou novamente, vejam, ele é do mesmo diâmetro, não precisa ser exatamente do mesmo diâmetro, perfeito, pegar um paquímetro de precisão e verificar se é realmente do mesmo tamanho, tá? Não é necessário tanto preciosismo, tá bom? Mas procure que ele coincida dos dois lados, porque isso vai ser importante, ele vai fazer diferença. Onde que eu vou fazer o corte? Observe a gema, tá? A minha gema, ela está aqui, tá bom? E eu vou fazer, então, o corte neste sentido aqui, no sentido da gema. Meinho. Tomem cuidado, tá, pessoal? Porque esse material, como ele está mais verde, a faca, ela corre muito mais fácil, pode pegar seu dedo embaixo. Então, vamos com calma, vai tranquilo, não tenho pressa. Canivete sempre muito bem afiado, vocês podem utilizar um estilete também. E aqui, vocês vão fazer a cunha, tá bom? E a cunha, pessoal? Aqui está a gema, ó. Aqui está a gema, deitou o canivete, faz a cunha. Cuidado também, porque com o material mais verde, ó, a faca vai correr bem mais rápido também, para evitar de acontecer um acidente. Aqui, ó. Observem também, cortou a gema, cortou aqui a cunha, tá? A hora que você cortar, você vai perceber que ela está molhada. Perceber que ela está molhada porque ela está bem hidratada, então ela está boa para ser utilizada. Onde que eu vou colocar, então? Se a gema do porte-enxerto, ela está deste lado, eu vou colocar a gema da variedade para o outro lado. Por quê? Sempre, olha, essa gema está para lá, a de cima está para cá. Então, ela sempre inverte. Quando a gema está para a esquerda, a de cima está para a direita. A de cima vai estar para a esquerda, e a outra vai estar para a direita. Então, ela sempre segue esta lógica. Então, sigam assim também quando forem fazer o enxerto verde de vocês, tá? Então, ó, a gema do porte-enxerto está aqui, a gema da variedade que a gente está enxertando está para o outro lado, tá bom? Bate ela. Legalzinho, tá? Olha aqui como é que ficou. deixem sempre, pessoal, na mesma lógica do dia inverno, casca com casca, tá? Porque isso vai auxiliar no processo de soldadura, tá? E, ó, coincidiu legalzinho a dimensão dos dois. E agora, a gente vai realizar a amarração. amarração, pessoal, ao contrário do enxerto de inverno, tá? A gente realiza o enxerto de verão somente com fita. Pode ser daquele tubo de filme plástico de cozinha, que você corta mais ou menos com um ou dois dedos, tá? Você pode utilizar essa fita de enxertinha, que você encontra facilmente aí pela internet, ou você pode utilizar até mesmo fita veda rosca, aquela fita teflon, tá? Que vocês encontram facilmente, tá? Em casas de material de construção. Deixa eu cortá-la aqui, porque ela rolou. E a gente vai envolver o local da enxertia bem apertado, tá? Eu gosto da veda rosca, porque ela é um pouco mais resistente. Geralmente, as outras fitas plásticas, quando você puxa demais, ela rasga, tá? Porque isso aqui a gente não vai amarrar com barbante, nem com fitilho, nem com nem com vime, tá? Nem com abraçadeira plástica, tá bom? Porque se a gente apertar demais, a gente acaba quebrando o galho. Bom? Então, aqui, pessoal, a gente vai passar bem firme, pulem a gema, tá? Olhem que notem que a gema ficou pra fora, pra que a brotação possa sair, tá? Aperta bem, e aqui, tá pronto o nosso enxerto verde, tá bom? Eu gosto também de colocar uma fitinha pra não ter risco, tá? Uma fita crepe no final, aqui do local que a gente passou a nossa fita plástica, a nossa fita teflon, pra garantir que ela não solte, tá? Então, tecnicamente, aqui, pessoal, o nosso enxerto, ele está pronto. Eu gosto, de como teria havido muito sol, de colocar o nosso bom e velho saquinho de pipoca, tá? Pode ser esse, ou esse meu bege acabou, comprei, não, pardo acabou, aí comprei o branco, também funciona super bem. Como cabeça não guarda tudo, canetão permanente, deixa eu só pegar minha veda rosca aqui, que caiu, vocês vão anotar aqui, a variedade que vocês enxertaram. Então, tem aqui, ó, patrícia preta, enxertada no 766, e a data de hoje. perfeito. Pega ali seu barrilho, e aqui, pessoal, vocês vão ficar de olho nas brotações, que pode ser que essas gemas de baixo aqui do cavalo, elas queiram brotar. Se elas começarem a brotar, você vem e tira, tá bom? o que a gente quer que brote essa gema aqui do enxerto que a gente fez. A gente vai deixar aqui por alguns dias, até cortar um pedacinho, que é muito grande, aqui, e fazer a proteção do nosso enxerto. e aqui, pessoal, tá pronto o nosso enxerto verde. Vai deixar ele aqui quietinho, e ela costuma brotar depois de uns 15 a 20 dias aproximadamente. Então, uns minutinhos aí, eu já volto com vocês. Voltando então, pessoal, precisar fazer uma parada técnica, o cara do queijo chegou, e não pode deixar o cara do queijo esperando, né? Então, pessoal, fizemos aqui a nossa enxertia verde, tá bom? na variedade de patrícia preta, no 766. Lembrando, deixe pelo menos aí umas três folhas, escolha legal a altura que você quer deixar, se você for fazer no sistema de latada, né? Porque aquele alto, você provavelmente vai fazer o enxerto bem mais alto, você não precisa fazer o enxerto assim, tá bom? Se for na espaldeira, aqui eu só fiz, Meramente ilustrativo, tá bom, pessoal? Você, na espaldeira, faria um pouco mais baixo, tá bom? Faria mais ou menos nessa altura aqui, ou aqui, tá? Mais ou menos um palmo aí pra baixo do arame. Sempre deixe pelo menos umas três ou quatro folhas abaixo do local do enxerto, pra que elas façam a fotossíntese e dê mais energia pra planta, pra que ela possa cicatrizar e ter uma pega mais efetiva aí do enxerto, tá bom? Aqui, pessoal, se tiver a pega e vocês não quiserem manter a planta dessa forma, nessa altura, o que vocês fazem? Ano que vem vocês vêm aqui, corta aqui, cega as gemas, bota no saquinho, como a gente já ensinou pra vocês, como fazer uma boa muda, ela vai enraizar, ela vai brotar e você vai ter uma muda já enxertada da variedade Patrícia Preta no 766, tá? Também dá super certo, já fiz e funciona, tá bom? Vou fazer mais uma, pessoal, que tá vindo uma chuva braba aqui, tá bom? Então a gente pega aqui a nossa cestinha com o nosso material, tá? Aqui, a variedade de copa pra gente enxertar e ali, pessoal, a gente vai fazer um pouquinho diferente, tá? Pra vocês poderem dar uma olhada de uma outra forma que a gente faz, tá? Aqui, por aqui, o que que tá acontecendo com esse cavalo? Também um 766, tá, pessoal? Mesma situação dos outros dois, não vingou enxertia, tá? E aqui, eu deixei ele vir alto, ele acabou seguindo aqui, ele até fixou aqui no nosso varal de estender roupa. Por que que eu deixei isso aqui, tá bom, pessoal? Pra poder mostrar pra vocês, vocês podem fazer um enxerto verde aqui em cima também. Então imagina que vocês têm uma latada, tá bom? Então sobe ali o seu porto enxerto e o seu porto enxerto ele sobe aqui no arame da sua latada. Então vocês vão passar aqui de baixo, tá? Aqui de baixo é livre. O que que vocês podem fazer, pessoal? Conta as três folhas, uma, duas, três, vamos contar quatro e a gente vai efetuar o corte ali, ó. E ali que a gente pode estar fazendo a nossa enxertia verde. mesma lógica do que a gente fez lá no outro. Bom, pessoal, aqui então, prontinho, tá, a gente vai remover os netos, só deixando então as folhas. se quiserem fazer até um pouco pra trás, pode ser, tá? Porque a gente tem uma, duas, três, quatro folhas. Então vamos fazer um pouquinho mais pra trás, aí aqui, ó, mais ou menos, né, uns quatro centímetros pra frente da gema anterior. Prontinho. Ali a gente efetua o corte. Então aqui, pessoal, mesma lógica do enxerto anterior, tá bom? A gente vai olhar ali o sentido da gema pra gente poder efetuar o nosso corte. Tá? Então vejam, a gema tá aqui, nessa lateral, então a gente vai fazer o corte aqui. Bom, eu vou efetuar o corte aqui, pessoal, e já volto com vocês, que eu tô com uma mão só. Aqui então, pessoal, a gente já fez o corte, Aqui, ó. Fizemos aqui o corte, já fiz a cunha, tá? Esse aqui também é patrícia preta, lembrando, tenta encontrar aí um material que esteja mais ou menos no mesmo diâmetro do porte enxerto. E aí a gente vai colocar, ó. Vejam, se a gema do cavalo tá desse lado, a gente vai colocar a gema da nossa variedade copa no lado contrário, tá bom? Então vejam, mais ou menos no mesmo diâmetro, tá? Encontra os dois lados, assim ele pode aleijar legal. E aí a gente vai utilizar a fita, a veda rosca, ou uma fita plástica aí, pra poder tá fazendo a amarração. vou fazer aqui e já trago pra vocês mostrando como é que ficou. Aqui então, pessoal, a gente já colocou até o saquinho, aqui já feito, aqui aproveitei, já tinha um galho legal também, já fiz o enxerto verde da Isabel Precoce, ó, já removi os netos aqui embaixo, deixando uma, duas, três, mais esse neto aqui, quatro folhas, tá? E aqui a gente deixou a nossa gema pra fora. E é dela que daqui aproximadamente, pessoal, uns 15, 20 dias daqui irá emitir a brotação. Vou botar o saquinho aqui também, mas basicamente então, pessoal, é isso o enxerto verde. O enxerto verde ele tem uma boa pegação, tá? Tem gente que inclusive prefere mais o enxerto verde do que o enxerto de inverno, que é o pegamento muito bom porque a planta tá trabalhando e o material ele já tá começando a ficar num ponto muito bom agora pra enxertia nesse período, né? De final de novembro até meados de dezembro e agora é o período ideal pra você tá fazendo esse tipo de enxertia. Não recomendo fazer mais pra frente, tá bom, pessoal? Final de dezembro, começo de janeiro que nesse período a planta, tá? Dependendo da região do Brasil ela já vai querer começar a entrar em período de dormência. Aí pode ser que ele comece a brotar e ele pare o enxerto e ele venha a secar. Beleza, pessoal? Espero que tenham curtido o enxerto de inverno. Não, o enxerto verde desculpa, não tem segredo, tá bom? Podem, podem mandar ver e façam um teste, tá bom? Só tomem cuidado então pra manter hidratado a variedade de copo que você vai fazer o enxerto. Deixem sempre num recipiente com água, tá? Identifiquem pra não ter confusão na variedade, tá? Verifiquem sempre se a variedade que você vai enxertar é mais ou menos no mesmo diâmetro do porto enxerto. Façam o corte seguindo aí o sentido da gema, tá? Gema do porto enxerto de um lado, gema do enxerto do outro. Pode passar fita veda roça, pode passar plástico filme, que dá super certo. Maravilha? Muito obrigado mesmo pessoal e espero que tenham curtido mais essa super dica. Façam um teste aí com vocês, depois aí mandem aí nos comentários aí o que vocês acharam do enxerto verde, se vocês tentaram, se tiveram sucesso, se tem experiências aí que vocês podem compartilhar, que assim a gente aí vai crescendo cada vez mais. Deixa eu correr aqui, ainda tem algumas coisas pra fazer e a chuva tá que tá vindo e não tá dando trégua nesse final de ano. Muito obrigado mesmo meus amigos, fiquem com Deus, forte abraço e até o próximo vídeo aqui no meu site em casa. Tchau.